Três tipos de miados de gatos e seus significados. 1. Miado prolongado e alto. Quando um gato emite um miado prolongado, muitas vezes está buscando atenção ou algo específico. Pode ser um sinal de que eles querem brincar, receber carinho ou até mesmo comida. Esse miado é uma maneira do gato chamar a sua atenção de forma mais intensa. 2. Miado agudo e repetitivo. Esse tipo de miado é muitas vezes um indicativo de que o gato está expressando sua frustração ou impaciência. Isso pode ocorrer quando eles estão em um local onde não querem ficar, como dentro de um quarto fechado. 3. Miado rouco e baixo. Esse tipo de miado pode ser um sinal de que algo está errado com o seu gato, podendo indicar dor, desconforto ou algum problema de saúde. Se você notar que o miado do seu gato está diferente e acompanhado de outros sinais de que ele não está se sentindo bem, é importante consultar um veterinário para avaliar a situação. Mande esse vídeo para quem tem gatos e segue a gente.